O que é a expectativa para o depoimento de hoje? É o primeiro depois dessa nova prisão, né? Sim, o Walter foi ouvido em São Paulo no mês passado e para a Polícia Federal, para o delegado que fez as investigações, vai ser a última vez que ele será ouvido. A gente liga para a CPM e está marcado amanhã para as 9 da manhã. O que é a sua espera desse depoimento de hoje? Olha, para falar a verdade, esse depoimento me pegou de surpresa. Eu não sabia que estava agendado esse depoimento. Chegou meu conhecimento que ele seria ouvido hoje, ontem à noite. Eu vou falar com o Walter antes, quero ver qual é o escopo desse planejatório, dessas declarações, para que eu possa decidir com o Walter qual vai ser a estratégia. Se nós vamos ficar em silêncio, se irá responder as perguntas da autoridade policial. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar com o Walter para que ele possa me dar essa posição e orientá-lo qual será a melhor forma de se defender na data de hoje. Então, nós vamos decidir se ele vai falar ou não, dependendo dessa conversa preliminar. Exatamente. Não só a conversa preliminar com o Walter, mas também uma conversa com a autoridade policial. Saber qual é o escopo, qual é a necessidade da saúde. E sobre a possibilidade de delação premiada, como é que está, doutor Evaldo? Então, infelizmente, com relação a esse tópico, eu não posso dar nenhuma declaração, porque isso está em andamento, não temos nada fechado, não tem como eu adiantar algo para vocês, porque realmente isso segue a iniciativa. Perfeito.